Pois bem, meus amigos, excelente final de semana para você e nós vamos tratar nesse vídeo dos 41 jogadores, meus amigos, que tem contrato com Vitória no elenco profissional. Mas antes, este é o seu canal Furança Rubro Negra e esse cabra aqui falando com você é Marcos Guedes. Vou trazer tudo para você, é importante demais você ficar nesse vídeo até o final, vou procurar ser o mais breve possível, mas é muito importante você saber a situação de todos os jogadores do elenco. Para você aí na roda de amigos ter as informações necessárias para discutir, para opinar e para dar o seu pitaco, beleza? Mas antes pessoal, vou pedir para você deixar o seu like aí, meta de mil likes, vou imitar meus amigos aí que faz canal, viu? Meta de mil likes, beleza? E também se inscreva no nosso canal. Meus amigos, os goleiros do Vitória, Vitória tem quatro goleiros no elenco e são eles Thiago Rodrigues, Dalton, Lucas Arcanjo e Yuri Senna. No momento, o Thiago Rodrigues está com lesão muscular, coisa simples, já já melhora, beleza? Cinco zagueiros meus amigos, Wagner Leonardo, Camutanga, Ian Souto, João Vitor e Marco Antônio, beleza? Cinco zagueiros, você vai vendo imagens aí para você ir acompanhando, beleza? Quatro laterais, Zeca, Railan, Felipe, Vieira e Marcelo. É isso mesmo, quatro laterais. Seis volantes meus amigos. Diego Fumaça, Léo Gomes, Matheus Trindade, Pedro Bicalho, Rodrigo Andrade e Juan Nascimento. Cinco meias, Eduardo, Thiago Lopes, Giovanni Augusto, Diego Torres e Gegi. Olha só, atacantes de beirada, oito, é isso mesmo, o Elitonem, Pablo Diogo, José Hugo, Osvaldo Rafinha, Mateuzinho, o Helder e Dible. E dois centroavantes, Trelles e Léo Gamalho. Aí você fala, poxa, só tem dois centroavantes, mas nós temos aí o Pablo Diogo, nós temos o Rafinha e nós temos o Helder. Eles podem fazer ali um falso nove. Então, na condição de Léo Gamalho e Trelles se machucarem, por exemplo, ou tomarem cartão, suspensão, alguma coisa desse tipo, o Vitória teria aí jogadores que poderiam fazer a função de um falso nove, beleza? Três jogadores com grave lesão, com lesão grave, Luan Silva se recuperando, sem previsão de volta, Dionísio e John. Dionísio e John, lesão no joelho, lesões mais complicadas, beleza? E Luan Silva também, várias lesões no joelho, está em fase aí de adaptação, de avaliação, mas com fé em Deus nosso Luan vai voltar. Então, são três jogadores com lesões graves. Em situação de rescisão, Dunkle, Lazzarone, Vicente e João Lucas. Vicente, lesão, tem contrato até junho. Vai ter que esperar vencer o contrato em junho e torcer para ele não se machucar, meus amigos, porque é DM, viu? Esse gosta de um DMzinho. João Lucas, Dunkle e Lazzarone não estão mais nem indo no barradão. Então, é mais questão em questões aí contratuais, parte burocrática, beleza? Então, fazendo um resumo para você. Do total de 34 jogadores ativos, com mais três lesionados e quatro em situação de dispensa, total geral 41 jogadores. É isso mesmo que você ouviu, 41 jogadores no elenco. Quem pode sair? Porque, você se lembra aí, Fábio Mota, ele deu um número de 29 jogadores. Hoje, ativos, nós temos 34. Teriam que sair cinco para fechar essa conta. 12, 29. Quem pode sair? Dalton e Eduardo. Eduardo, que o Vitória já colocou à disposição, se eles encontrarem um clube, o Vitória vai liberar, o Vitória não vai dificultar a saída, beleza? Rodrigo Andrade, que tem proposta do futebol japonês. Se não sair agora, de imediato, que eu acho que não vai sair, deve sair com certeza lá em setembro, quando vem seu contrato, beleza? Rua Nascimento deve ser emprestado. E GG também pode ser negociado, beleza? Então, essas são as informações detalhadas de todo o elenco do Vitória para você. E esse vídeo foi apenas para isso, meus amigos. Trazer para você as informações de elenco do Vitória, beleza? Então, lembrando que hoje tem Amistoso, outro Bahia de Feira, pela tarde, às 15 horas, portões fechados. E a qualquer momento, podemos voltar com mais informações do maior clube do Norte e Nordeste. Por favor, deixe seu like nesse vídeo, se você gostou, se inscreva no nosso canal e vamos em frente. Deus abençoe a todos. Um abraço! Eu sou um grito de glória Eu sou um grito de glória Eu sou vitória de coração Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti